As filas e cidades, as autorinhas, as que sorrinhas, a voar as linhas, que eu digo nada. Eu quero tirar deste meu chão, quero voar daqui para o fone, eu te adianto. Eu quero tirar deste meu chão, quero voar daqui para o fone, eu te adianto. Eu quero tirar deste meu chão, quero voar daqui para o fone, eu te adianto. Filho, o mundo gira, usa a brisa, até o fone. A vida diz mentiras, mas eu sou a brisa antes de se pôr. Filho, o mundo gira, usa a brisa. Filho, o mundo gira, usa a brisa. Filho, o mundo gira. Eu quero tirar os teus fãs Quero voar daqui para voar Embora de avião Só lutar o dia Vou pôr a bala no poder Saborear a primavera Não me espera, é exceção Já a minha mãe dizia Volta as asas Volta as costas Se é forte, avança a trovar Toda as costas Todas as apostas Na sorte e na rodar Toda as costas Toda as costas Obrigado.